Um rei adoeceu gravemente. A cada dia que passava, os médicos e os sábios do palácio tentavam de tudo, mas nada dava jeito na situação. Eles já estavam desistindo de todas as coisas, das formas, dos cálculos, dos remédios. Porém, um certo dia, uma velha criada, que servia o palácio há muitos e muitos anos, disse que havia uma forma de salvar o rei. Tinham que procurar um homem feliz, tirar-lhe a camisa e vesti-la no rei. Os mensageiros saíram a procurar por todos os cantos do reino, mas não encontraram a pessoa certa. Todas as pessoas que eles encontravam, reclamavam da vida, reclamavam de alguma coisa. Homens reclamavam da família, dos trabalhadores, reclamavam do salário. Jovens com saúde reclamavam dos pais. Homens ricos reclamavam de seus empregados, das colheitas. Enfim, sempre alguém reclamava de alguma coisa. Então a busca estava terminada. Não havia jeito. Não encontraram uma só pessoa feliz para tirar-lhe a camisa. Estavam no caminho de volta. Tristes, aborrecidos. Já tinham perdido todas as esperanças. Quando de repente, passaram por uma cabana, humilde, e ouviram alguém dizer. Obrigado, Senhor. Hoje concluí o meu trabalho. Ajudei o meu semelhante com o meu alimento. Agora posso deitar-me em paz. Obrigado, Senhor. Eu sou um homem feliz. Vejam. Um homem feliz. Talvez esse seja o homem que possa salvar o meu pai. Ofereçam tudo a ele. Dinheiro, riqueza, ou quem sabe até um palácio. Dê tudo para esse homem em troca de sua camisa. Ele é um homem feliz. Papai está salvo. Os mensageiros se alegraram por ter afinal encontrado um homem feliz. Foram então e pegaram muitas riquezas, muitos tesouros. E chegaram a ele e lhe ofereceram tudo por uma camisa. Porém, ao entrarem na cabana do homem, tiveram uma grande decepção. Descobriram que aquele homem era tão pobre, mas tão pobre, que sequer tinha uma camisa para vestir. Descobriram que aquele homem feliz.